O diagnóstico da lesão da cartilagem é feito pela história de exageros no treino, com aumento súbito da velocidade e volume, especialmente na corrida de rua, ou de um entorce do joelho seguido de um estalo com dor intensa e inchaço imediato. Se o joelho se encontra muito inchado, o médico pode fazer uma punção de alívio e enviar o líquido articular para análise patológica. O exame padrão ouro para se avaliar a lesão é a ressonância magnética do joelho. Neste exame, é possível observar o tamanho da lesão cartilaginosa e estimar o seu tamanho, localização dentro do joelho, como na cartilagem da patela, troclea ou condilos do fêmur, por exemplo, determinar o comprometimento do osso abaixo da cartilagem, subcondral. Se existe derrame articular, água no joelho, presença de corpos livres e lesão a outras estruturas como o ligamento cruzado anterior ou meniscos. Havendo lesão da cartilagem e do joelho, a mesma é descrita pelo radiologista como por termos como lesão condral ou oxicondral de XCM2, com edema ósseo subjacente ou fratura subcondral e volumoso derrame articular. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, comente e deixe o seu gostei. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo ou para alguém que precise dessa informação. Segue nossas redes sociais que está abaixo na descrição e também participe do nosso grupo de apoio do WhatsApp que está na descrição também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.